Eu odeio essa hydra. Eu já dei aquela ida. É claro que eu dei também aquela ida. Vamos ver se eu ainda lembro de alguma coisa. Deixa aqui. Véio chato. Don't let me down. 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 Medusa? Ela é bonessa. Ela é bonessa. Medusa. Olá. A última vez que eu tinha jogado, eu joguei com as manoplas. Eu vou jogar com as manoplas de novo. Olha o espelho. Kagami. Em japonês, kagami significa espelho. Vou usar o kagami. Eita, começou a chover. Nossa, como é uma chuva. Puta que parimba. Como chove. Deliciosamente, deliciosos. Adoro chuva. Cadê as manoplas? Aqui. Ah não, esse aqui é um falcão. Manopla. Eu to usando já. Ó. Sente, jab. Jab, gancho. Sente, jab, 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 jab. Não, 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 não. Vou te espancar até doer. Gancho, gancho, gancho. Ah, é? Não ajuda. Fala a boca, velho. Vai fugir. Não me esquece. 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 Ó, pô. De onde, o Augusto, não está a experiência após-linda. Prometidos mortos aqui residem. Não é, garoto? Boi! Ele está pronto para a realidade de uma experiência pós-vida. Meu tio! Aqui! Os malditos que você enfrenta lá já morreram. Às vezes morreram e morreram. Artemis, deusa da sei lá o que. Ah, universal do Dash. É épico! É hora de morrer. Agora o gancho vai poderoso. Gancho é épico, meu irmão. Cadê o caos? Ele disse... Mortalidade e imortalidade são mais parecidos do que a maioria dos deuses acreditaria. Existem deuses inferiores que podem ser mortos. O mesmo acontece com todas as ninfas. Naia... Dreadas... Dreadas e similares... Os... Similares... Similares ou similares? Espíritos dos bosques, dos mares e dos céus. Em vida eles cativam nossos sentidos e imaginações mortais. Mas na morte somos todos iguais. Nossa... Nossa, mas que filosofia de vida. Bem, bora seguindo pra nós. Don't let me down... Vem. Ah, qual é? Gancho! Whoppercut! Papapá! Papapá! Bom, gancho! Hop! Opa! 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 Ae! Caos... Me guarda. Mas eu não vou não. Vai perder minha vida não, pô. Não quero ir pro caos não, pô. Caos é muito caos. Vá, vá, vá. Gancho! Whoppercut! Caraca, esse Whoppercut é bom, hein? Watch... Ai... Whoppercut! 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 Mano, esse Whoppercut é incrível. Que tipo de vida. Ai, desviado. Chave! Essa chave me dá um... Me dá um... Atacar com força. Ah, é! Tem mais? Pegar o gordão. Mano, bicho chato. O chato de luta aconteceu. Eu buguei o jogo e apareceu alguém aqui, não ia? Deusa! Ai, Deus. Ai, que gente! É o santuário. Afrodite. O solenotimista chegou a você, não foi? Afrodite. Caracurada é da... Minha moto é o que foi impossível de adorar. Não faço movimentos nela. Hum... Pressione para avançar curta distância e usa para escapar de suas posições. Fraqueza... Segundo a vítima acabou... Opa! Ali sim, hein? Cadê? Caraca, peraí, 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 peraí. Tem um bagulho aqui de renovar a vida, né? Ali, 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 olha! Aqui, ó. Ah! Agora vai! Beleza! Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Eu não quero melhorar a cabeça do meu pai, eu quero fugir daqui. Quanto mais life, mais negócio eu pegar, melhor. Mamão! Eita, 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 eita. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Delícia! Ai, vamos ver. Carne seca. Tá feliz? Eu gastei dinheiro. Vamos usar o que a gente aprendeu aqui, ó. Embora que com AIDS o bagulho é da hora. Opa, opa! Nice gancho. Whopper Toad. Só gordo, gente. Tacos burritos. Atena, deusa da sabedoria. Com forte você, Tater, chego aqui. Primo, estou confiante de que você é o seguinte caminho. No fim das contas, só aguardo ansiosamente por todas as conversas. Ah, isso daqui é da hora. Pele de bronze e resistência ao dano, ataques inimigos, dano reduzido de 5%. Olha. Cara. Efeito bônus de barra cheia. Hum, esses ataques mais fortes podem refletir. Cara. Vou pegar isso daqui, velho. Ô, Poseidon, meu tio. Isso é da hora. Esse fitinho meu aqui, ele dá uns poderes da hora. Vamo lá, tiozão. Valeu, meu avô. Valeu, meu avô. Cara, se eu não acabar com essa fase aqui, sim, tomar um dano dos bichos. Vai ser foda, hein. Poxa, velho. Acredito que eu consegui passar sim dar um dano. Ai, papai. Eu soube que você revolucionou aquela fúria imprestável. Afinal, eu sabia que você acabaria com aquela velha sombria. E se ela tem como dar novamente, basta lembrá-la de que você está no comando aí embaixo. Ah, ripai. Segura a onda do meu tio. Pô, Poseidon. Tiro de enxurrada. Seu tiro causa dano ao inimigo a hora de empurro. Dano de tiro foi de 50 para 84. Não, não quero isso não. Odeio. Potência. Seus ataques e seus ataques especiais são mais fortes do que o primeiro... 10 segundos em encontro. Dano bônus inicial, 60. Poxa, se eu der dano primeiro contra o inimigo, eu vou... Dá mais dano ainda. Maneiro. Posso destruir a fúria rapidão em 2 segundos. É bom, mano, a trocação de soco é da hora. Oh, Deus. Isso já foi longe demais. Já foi longe demais. Estou indo para isso. Caraca. Esse dano. Caraca. 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 Não aguenta. Não aguenta a porrada, hein. Caraca. Qual é o, meu filho? Caraca. 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 Brasil. Caraca. Traçaram cinco. Valeu! Brasil. Qual é o espaço do pai? Para quem vim certeza? Ah, já chega Ih, papai, eu sou foda Ih, hi Nas profundezas do Itá, te lhe suas dicas, meu irmão Ah Procação sincera Comida, meu manjo Ah, dano Ah, eu não tenho mais tiro Exercício de inimigo aleatório Isso eu não posso do caronte, não Ah, isso é uma delícia Chave ou presente? Chave, presente, chave Preciso de mais chaves, tem que recuperar um monte de chaves Preciso de 500 chaves para eu não conseguir deslocar meu próximo poder Para mais poder, mais poder Outro desse Gente, é uma sequência de um uppercut Uppercut Errou Uppercut, meu filho Monoplas Não é Que que é isso? Aleatório, é? Mas aleatório é bom pra mim Apenas um pequeno deslocamento Olá, senhor Ei, Prince Eu ouvi que não acho que ela vai sair de comida O cara é fortão, mano Uma boa seleção Comida Ok Não é pra ele ter pegado comida Porra Ah, maneiro Ah, maneiro Não, não preciso de nada, velho Eu finalmente conheci Hermes Que que é isso? Ah já Não preciso de nada Ah, o que é isso? Ahahahahah neural Seria uma das irmãs lhe Eu me lembro que não Você deve ser uma das irmãs dra tys Eu tenho que ter obrigado pelo que exatamente Ainda Estão Estou tão cansado de fazer o seu trabalho normal sem interrompida, não ter limpar a bagunça da Meg. Tenho a sensação de que estamos começando com o pé errado. De qualquer forma, sempre quis matar um deus. Você deve servir. É o que? Eu dou um cacete em você, vaga. Vamos salvar daqui. E aí, vaga. Nosso time é para o chão. Tá com esse chopperkirt. Nada malu. Nada malu. Que porra é essa? É ela que soltou? Popper Agora você conseguiu Caraca, vagabunda Tudo slow Mano do céu Tudo liberado Tem um outro só De que que eu tô falando Mano, essas bagulhas é foda, mano De desviar Toma, Whopper Toma Fora você Fora você o que? De prima, filhote Eu tenho uma fúria Com essa mangá Ah, ah Alecto Nome feio, hein Porra Esse jogo atualizou? Por causa que eu nunca tinha visto essa mina Purinha Boa Boa Boa, uma escura Garante o portão de cálcio E o gelo de distância Opa Ai, eu não vou sacrificar nada Não vou sacrificar nada É essa coisa que não? Sei não Vou continuar subindo 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 Ai, caraca Bom, vai Meio 24 de dano pra mim entrar aqui Mas ganhei 3 de vida Vamos lá, falar com meu tio do caos Os encantos dos deuses Afrodite estão sobre você inconfundivelmente Mas estou curioso da verdade do seu controle Que ele tem sobre o seu sentimento de amor Nas pessoas terá algum efeito sobre a terra Pelo próximos 4 encontros Sempre que você usar o tiro Sofrerá 4 Depois ganha um Ataque oculto Pelas próximas 5 câmaras As previas de recompensa Das câmaras ficam ocultas Depois seu ataque Causa 34% de dano Eita Poxa, eu não quero Eu acho que isso deveria ser interessante Hum Eu acho que o caos é incrível Sempre escolha a esquerda Não é de direita Porra, tomar dano de fogo é foda Caraca 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 Paramo Caraca Inscreva Boa Nós temos outro menos um, menos dois menos três porra, esse bagulho nem pra dar dano também nos inimigos isso é bom soco longo, gancho carregado gancho a espírito derrota em inimigo, restaura ai, esse aqui é bom ainda tenho mais dois encontros depois desse ai, caraca nem pra você me oferecer uma coisa da hora, né velho faltando mais um depois desse depois desse é a última ilha do caos capeta começar, né caos andan Vamos lá. Esqueci que eu não posso cuidar sobre fogo, por causa que eu lembro se é muito fundiados, ainda assim eu não posso cuidar sobre fogo. Caramba. Isso é bom. Ai, cara. Vamos ver. Qualquer disparo, qualquer... tem chance de crítico. Qualquer que você cause... Qualquer dano que você cause, tem chance de ser crítico. Chance de crítico, 20%. Um ataque devastador causa 20% de... Ah, poxa. Depois de você refletir, ganha brevemente 20% de causar dano crítico. Ah, eu quero aumentar o meu porcentagem de crítico aqui, ó. Ah, é. Papapão. Papapou aí. Bom, então o caos foi removido. Ahá. Beleza no fogo não, po. Caraca, o bicho é forte. Um de vida. Vou morrer. Já era, não tenho oportunidade não, po. Vou morrer. Ai, caramba. Morte desafiadora. Eu vi ainda. Dá o vivinho. É. Agora vai dar pra aumentar o bicho. Desculpa a minha vida. Urgente. Vamos mancar uns bichos. Delicioso. Eu vou continuar voltando. Justo como a sua cabeça estúpida. Não, não. Não, não. Eu acho que é isso aí Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. 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 Ah é A viseira Subiu de nível Subiu de nível Como é que está na cabeça dessa vez? Bem, eu acho que poderia estar melhor, então pegue, talvez isso pode te ajudar Caralho, se esse ataque sabe tu causa mais dano Se esse ataque forte, chance Isso é que eu quero Critical, 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 Quero Critical Se eu conseguir todo aquele tipo de dano só pra pegar a ídra, é só Critical que eu tenho que colocar Eu acho que você pode me atingir Taca o escudo, depois ataca o outro golpe Escudo, golpe É assim que funciona, escudo, golpe Escudo, golpe Ou é golpe, escudo Y, X, X e Y Isso é o que você consegue Bicho, paga bom Tá, bora, me levanta-se É a única coisa que eu consigo Ai, como eu quero ter dinheiro Eu tenho Só vinte e quatro reais Eita, poxa Esse é o melhor arma Tá mole Ah, é Usante É difícil ficar regenerando minha vida toda hora Essa bosta é uma arma Não, não Não Quanto melhor Chave tá quase lá abrindo pra minha nova armura E garotinha deliciosa Vai nascer mais, né? Morre logo! Morreu! Cabe! Você não tem alguma coisa aqui pra me pegar? Não! Não! Especiais super mega! Deus da Guerra! Ares! Você tem um escudo causário, bem diferente do que minha boa irmã Atena gosta de mostrar por aí. Você tem gosto muito melhor. Agora! Perdão! Um inimigo em volta da condenação. Agora vai! Não quero... Tentar com dois tios. Ah! Caraca! E tá, cara! Agora vai na cabeça, cara! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL rapidinho ó, rapidinho mata, rapidinho tá com gas ninjas filhote de como dar danão Não se esforce demais embaixo, me prometa isso, deusinha, nós precisamos que você voa em forma como esqueci daqui do olímpico. Eu não quero trocar o meu estilo de ataque, coração indiferente, resistente parcialmente, causa por inimigos, próximo reduz o inimigo. Ah, eu vou aumentar o dano, vai. O disparo de coração vai adicionar um pouco mais de dano agora. Direto à esquerda, direto à esquerda, vamos pra esquerda. Bom, 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 bom. Intoxicação, 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 tá, tá. Veneno, 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 veneno 3. Vai acumulativo, ó. Maneirasso. Veneno 1, veneno 2, veneno 3. Ai, caraca, tu guardamos. Não me enxergue. Não me enxergue. Não me enxergue. Porque eu não podia Caraca, cuzão Um, dois, três Um, dois, três, quatro A necessidade de dar veneno é bom Se for Cuidarei com você mais tarde Money Isso é bom Tá Vamos ver Muito cativante como sempre, meu velho Hum Bom te ver Assassi Assassino Ei, você deve ser uma irmã de Maggie Prazer em conhecê-lo, finalmente Meu nome é Zagre Não é assassino, definitivamente não Assassino Assassino Olha, enfim Eu fiz algumas coisas Seja legal, mas tenho certeza absoluta De que eu não matei ninguém Assassino Morre, morre, morre Porra Porra Tá forte Agora Descrevia Não Um 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 O que é ela? Que vagabunda! Morte desafiadora é! Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Morra! Assassin! Mano era mais suficiente matar uma... Esqueci. Morreu mesmo? Ha 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 ha! Murder! Pera... Pera aqui o bagulho... Bora! Vamos pensar sobre isso. O caminho do Tartarus finalmente é exposto muito acima. Ah, não liga mais pra isso, sorry. Bora. Siga aí em frente. Olhe para o lado. Se liga na batida é a mestiça do cavaco. Mano, esse mapa é grande, aposto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você veio ao bode certo. Foi há 37 anos um feitiço caiu em mim. Agora quando eu falo, tenho que cantar assim. Pra viver cantando, precisei me isolar. Por isso esta cabana é meu lar. Quem vive na montanha tem sempre o que temer. Por isso é muito bom se precaver. Tem chifres pra sintonizar a imagem da TV. Tem chifres pra destampar e bonitos de se ver. Tem chifres pra o que vier. É F.O.C.M. Precaver. Precaver, precaver. E eu digo pra você. E é sempre muito bom se precaver. Precaver, você já teve sensação de que a vida está mudando muito rápido para você? Chefe, bem do início para o que provavelmente já sabe perder a festa. Se não quer maior evasão. Sempre que for golpeado, você tem chance de esquivar automaticamente. Se curte o disparo, se você não rapidamente, cada vez mais que você entrar em uma câmera, ganha alguns números. Não, eu quero ser mais rápido. Uau, 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 uau. Esquiva. Uau, uau. Cuidado, é coisa boa de se ver. Ah, porra. Uau, uau. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vocês são uma delícia de pessoas que assistem o meu vídeo. Tchau, beijo, boa sorte. Coração, coração.